A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 25 de maio de 2019 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 14h15min. Todas as provas em pista de areia. Esta semana e na próxima somente provas na areia. A grama está sendo preservada para o Festival do Grande Prêmio Brasil que acontece entre os dias 7 e 11 de junho. Primeiro par da reunião, 1300 metros para produtos de 4 anos sem vitória em pários de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui, Fast Track, número meia dúzia, do Sr. Eladio Mavignier Benevides, animal que vem de 3 segundos lugares consecutivos, está mais do que merecendo a vitória. Ele deve cruzar o disco na primeira colocação. Trio Olímpico 1 foi um bom terceiro no mesmo par em que o Fast Track formou a dupla. Vai ser meu indicado para segundo, meia dúzia e um, a minha ordem. Lady Cash a 4 para complemento aí de trifeta. Meia e um, diferença o 4. Segundo páreo, 1400 metros, reta grande para produtos de 4 anos até 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Facom, número 1, do Aras Fitts Carol, vai ser o meu escolhido. Ele foi segundo para o Super Bold na última. A turma não assusta, vou com ele deixando o Natural Champion 2 para segundo. Defensor da Caudelaria Jéssica aí que vem de atuar numa prova forte. 1 e 2, a minha ordem. Deixo o Hero Ship, número 4, como diferença. 1 e 2, cuidado com o 4. Terceiro páreo, 1200 metros, Aria pela variante, para éguas de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Carreira bastante equilibrada. Zazabela 2 vem de uma bela vitória. Pode repetir a dose, eu vou acreditar nisso. A instigante Lady, que foi quarto para a Zazabela na última, vai ser minha escolhida para a composição da exata 2 e 5. Agora, rápida Sorrindo 4, Céu Sol Sul, número 3, que já também enfrentaram a Zazabela na última. Tem condições aí de brigar pelos primeiros postos, 2 e 5, cuidado com as números 4 e 3. Quarto páreo, 1300 metros, Aria pela variante, Claim em categoria C, para produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Lagunés, número 1, saiu num ritmo muito intenso na última apresentação, quando terminou no terceiro lugar. Desta vez eu acredito que ele conseguirá impor um ritmo mais suave e isso lhe beneficiará. Eu vou deixar o amigado meia dúzia para segundo, de volta à pista de areia, após um décimo lugar no gramado. Um e meia dúzia, minha ordem, vou deixar como um terceiro nome aqui, Woodstar 2, pensionista do Ivan Jerônimo. Um e meia, diferença número 2. Na virada do programa, quinto páreo, 1100 metros, Aria pela variante, para produtos de 3 anos, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Aparelha 1 do Estúdio Escorial, ganhador e flocos de amor. Me parece fortalecida aqui e em condições de brilhar, vou ficar com o aparelho a 1, ganhador, flocos de amor. A Naurilândia 8, filha do Trinberg, vem de uma vitória expressiva, pode perfeitamente repetir a dose. 1 e 8, dos demais aqui, olho vivo no Destroyer 3, montaria do Bruno Queiroz, animal que vai bem em pista de areia e merece toda a atenção. 1 e 8, cuidado com o 3. Sexto páreo, 1500 metros, areia pela reta grande, produtos de 5 anos, até 2 vitórias, 6 anos até 3. Vangelis, número 5, na minha opinião, tem um ligeiro destaque, é uma carreira equilibrada, considero o Vangelis um pouco à frente dos seus rivais. Vou deixar a heroína clara, número 1 para segundo, pela última apresentação desta, que aí formou a dupla para Soledade. 5 e 1, a minha ordem. Friendly Blue, número 4, sabe mais do que vem mostrando. Vai na condução do Bruno Queiroz e pode surpreender. 5 e 1, cuidado com o 4. Sétimo páreo, 1300 metros, areia pela variante. Claiming categoria G, destinado a produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui, talvez o páreo mais equilibrado, difícil do dia. Valente Bravo, número 5, foi quarto para o Asis Negro e eu creio que para essa turma aqui seja o suficiente. Eclair, número 8, é perigosa. Vai ser minha indicada para segundo, 5 e 8. Dos demais, Faraó Dubai, número 1, que sabe mais do que vem mostrando. E Aparelha 2, Esperta e Veloz e Zingarela Bela, também com possibilidades. 5 e 8, diferenças 1 e 2. Para fechar a reunião, oitavo páreo. Claiming categoria I1 para produtos de 4 anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui, Santropé, na minha opinião, está um pouquinho à frente dos seus rivais. Vem de um bom segundo, é verdade que ele chegou longe para a Olympic Houston. Mas a turma não assusta e ele pode perfeitamente brilhar. Na anterior ele havia vencido. Vou ficar aí com o Santropé, número 4. Indicando o Oceano Negro, 11 para segundo. Este foi terceiro no mesmo par em que o Santropé terminou no segundo posto. 4 e 11, é minha ordem. Dos demais aqui, Toro Bravo 5, vem de duas vitórias. É perigoso. Temos ainda Fast Pass, agora defendendo Nova Farda. Filho do Wild Event em Mãe Jules, também com possibilidades. Enfim, carreira equilibrada para fechar a jornada. 4 e 11. Cuidado com os números 5 e 9. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 25 de maio de 2019, no Hipódromo da Gávea. Eu agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e nas nossas plataformas. Facebook.com.br www.turfonline.com.br www.turfonline.com.br Inscreva-se no nosso canal a todos. Muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.